Fala galera do Clã do Lígia, tudo bem? Já mais com vocês, estamos aqui com mais um vídeo de Free Fire no canal, galera e hoje estou aqui para falar sobre a arma nova a XM8, guys Bom, hoje vou falar se ela é boa ou se ela é ruim, tá? Vou dar minhas opiniões sobre o que eu achei dela e aí tá um vídeo, né? Um gameplay de fundo pra vocês verem eu jogando com ela também e o que eu achei sobre, né? Bom, vamos lá comparando essa arma com outras armas, né? O que eu achei dela na minha opinião é uma arma boa, tá? É... não é... nossa, absurda como todo mundo tá falando, eu na minha opinião não achei tão absurda do jeito que essa galera tá falando lançou, né? Eu tava esperando fazer esse vídeo na hora que lançasse os status dela no site oficial da Garena, né? Porque se você digitar ffgarena.com vai aparecer tipo... várias coisas, né? Vai aparecer se você quiser ver os personagens do jogo, é no site oficial da Garena, praticamente. Vai aparecer se você quiser ver os personagens do jogo as armas ou papers e etc. Aí eu esperei essa arma chegar lá pra ver todos os números os números dela, né? Qual que é a velocidade de disparo dela qual que é a velocidade de recarga o dano que ela causa o alcance enfim tudo isso que eu queria ver antes de dar uma opinião sobre todo mundo já sabe que tipo a arma mais forte que você pode tirar de Assault Rifle, né? Que Assault Rifle seria os Rifles de Assalto a arma mais forte nessa categoria que você pode conseguir antes dessa daqui chegar pro jogo era a M4A1, tá? Então a M4A1 era a arma mais comum de você usar antes dessa arma chegar então ela vai ser a minha base de comparação, tá? Eu vou comparar essa XM8 com a M4A1 porque a M4A1 é a que as pessoas mais usam que é a melhor Assault Rifle pra você usar sem Drop, né? se você for contar com Drop tem a Gross aí e não tem mais o que falar porque a Gross é a arma mais forte do jogo né? A metralhadora mais forte do jogo então beleza comparando a XM8 com a M4A1 o que a gente vê de diferença? A gente vê dois pontos somente dois pontos de dano a mais ou seja ela tem mais ela tem 55 de dano quando a M4A1 tem 53 cara dois de dano não vai fazer tanta diferença assim, né? Eu espero que não mas enfim não é uma diferença absurda pelo amor de Deus porque a Grossa tem 61 de dano aí já é uma diferença considerável mas 55 pra 53 dois pontos velho tipo what? não tem diferença alguma eu não senti diferença alguma tá? beleza dito isso as duas são praticamente as mesmas tá? com dois pontos de diferença só a XM8 ganhando agora taxa de tiro né? ou seja velocidade de disparo a XM8 tem 54 contra a M4A1 que tem 56 então dois pontos ali de diferença de novo mas pra M4 ganhando então é uma diferença nula praticamente velocidade de recarga as duas tem as mesmas tá? então elas compartilham a mesma velocidade de recarga vão recarregar ao mesmo tempo a precisão a XM8 tem quatro pontos de precisão a mais do que a M4A1 ou seja ela tem 58 contra a M4A1 que tem 54 não é uma diferença tão grande também mas é uma diferença já aceitável né? e... ah e tem outra coisa a XM8 ela já vem com o... a milha X2 no prefixo dela tá? então ela já vem com o X2 mas ela não pode trocar pra X4 e nem tirar o X2 dela tá? então ela é fixa a X2 esse é um dos pontos cruciais que eu vou falar depois tá? ah... ela consegue guardar o mesmo tanto de bala também tipo ela guarda 30 balas na arma contra a M4A1 que também guarda 30 balas então as duas guardam o mesmo tanto de balas no pente não tem diferença nenhuma agora o que que vem aqui pra fazer na minha opinião a M4A1 ganhar da XM8 porque na minha opinião a M4A1 é melhor ainda do que a X8 ah... o alcance da XM8 é de 65 contra 77 da M4A1 velho a M4A1 é a melhor arma de rifle de assalto a melhor metralhadora de de melhor alcance do jogo tá? então eu acho que nem a grosa deixa eu confirmar aqui pra vocês porque eu acho que nem a grosa consegue superar a distância né da M4A1 só deixa eu confirmar aqui pra vocês ó a distância da grosa é 75 então a M4A1 ela tem 2 pontos ainda mais de distância do que a grosa porém a grosa tem 61 pontos de dano então ela é meio que já falei pra vocês isso né ela tem o dano da AK-47 misturado com a precisão da M4A1 por isso que a grosa é a melhor arma do jogo a melhor metralhadora do jogo tá? a gente tá falando de metralhadora não submetralhadora tá? então é diferente uma coisa com a outra é por isso que eu acho que a M4A1 continua ainda com o título de rainha ou rei não sei né da melhor metralhadora do jogo ainda a X8 a XM8 é boa? é mas não me não me eu não gostei tanto dela não me cativou muito essa arma por quê? porque se você tem um X4 na sua mão se você consegue achar uma mira X4 automaticamente a XM8 é horrível tá ligado? automaticamente ela já se descarta ela porque você não consegue colocar o X4 nela você eu toda vez que eu acho uma XM8 no começo do jogo nossa maravilha né porque ela é melhor na arma se você startar assim começar o jogo ela é melhor na arma pra você pegar porque ela tem uma mira já embutida um dano legal uma precisão legal tudo legal só que quando eu acho uma M4A1 eu já troco porque M4A1 já é eu já tenho chance de colocar um adion a mais na M4A1 que eu não poderia colocar na X8 entendeu? então é por isso que eu acho ela melhor tá galera? eu quero que vocês deixem aí no comentário suas opiniões sobre essa arma nova se você gostou se você não gostou e é basicamente isso na minha opinião a M4A1 ainda é a rainha ou o rei não sei não sei definir sexualidade de arma é uma arma mas enfim vamos ficando por aqui galera se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu comentário pra falar o que você acha da sua arma nova se você gosta dela você prefere outra lembrando que comparem ela com uma metralhadora não adianta comprar uma metralhadora com uma 12 por exemplo então é isso aí vamos ficando por aqui não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo também não esqueça de se inscrever no canal se você for novo e é nóis muito beijão até a próxima valeu falou falou